E aí, beleza? Aqui é o pessoal e Matheus... Se você me conhece, você deve saber que Os Incríveis é um dos meus filmes favoritos da Pixar. Mas se você não me conhece, o que é bem provável, né? Talvez você não me conheça mesmo, você não tem obrigação de me conhecer, você não precisa mais. Saiba que eu sou legal, tá? Eu sou legal, eu respondo os meus inscritos, eu respondo mensagens, eu respondo um monte de coisa, comentário. Então se você quiser me seguir nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela ou vai ter link na descrição. E aí é só você me mandar uma mensagem que eu vou responder todo mundo, fechou? Como eu sou muito fã dos Incríveis, muitas dúvidas surgiram na minha cabeça nesses últimos anos aí. Como por exemplo, o que que será que o Zezé é? Que tipo de poderes ele tem? E por que que será que esse bebê é estranho? Por que que será? E hoje eu vou tentar fazer você entender o meu raciocínio e te mostrar que talvez o Zezé, aquele bebezinho lá dos Incríveis, seja um vilão. Há, não teve graça nenhuma. Mas é, é assim que os vilão riem, né? Não tem graça, os caras riem, vai entender, né? E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Porque tem muita gente que vem aqui e não se inscreve no canal, cara. Por que que você não se inscreve? O que que eu te fiz? Ajuda nós, tá? Ajuda a chegar nos 300 mil inscritos, cara. Vai, por favor. E se você é um Jusenei ou um Coneta de carteirinha, já deixa o seu gostei desde agora pra ajudar o canal e pra fazer esse vídeo subir. E se você ainda não ativou as notificações, não se esquece de clicar ali no sininho pra ativar e pra receber esse selo aqui do Jusenei que é muito legal, tá? Porque o YouTube não tá distribuindo pra ninguém. Ah, que legal, né? Você tá ferrando comigo. Obrigado, YouTube. Muito obrigado. Era o que eu precisava. Então ativa aí as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do Projeto Coneta e pra continuar vendo esse rosto aqui, né? E antes da gente começar a falar sobre essa teoria, tem três coisas que a gente precisa prisar pra você entender, tá? Três coisinhas bem rápidas. A primeira delas é que isso aqui é uma teoria, tá? Te-o-ria. O que que significa teoria pra você que não entende? Teoria significa que algo pode ser real ou não pode. Isso depende de você acreditar nesse algo aí, tá? E se você não acredita, não precisa me tacar pedra nos comentários, tá? Não precisa fazer isso, tá? Porque dói. Uma pedra dói. Trezentas dói mais ainda. A segunda coisa que você precisa saber é que nenhum herói do Universo dos Incríveis nasceu com poderes. Eles eram pessoas normais antes. Pessoas que nem eu e você. Quem deu esses poderes pra eles foi o governo. Porque o governo tava precisando de super soldados pra lutar na Guerra Fria. Eles queriam mostrar pra Rússia que eles eram muito melhores. Porque naquela época existia um conflito muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. E um queria ficar mostrando que era melhor que o outro. Até hoje, né? Tem isso. Até hoje tem essa bobagem aí. Tipo, a Rússia mandou primeiro o homem pro espaço. Porque eles queriam mostrar que eles eram melhores. Aí os Estados Unidos, pra tretar com eles, mandou primeiro o homem pra Lua. Então, se uma guerra acontecesse entre esses dois países, os super-heróis iam ser usados como armas. Por isso que no filme, sempre que um super-herói é processado por algum civil aí, por alguma pessoa, quem vai bancar isso aí é o governo. Numa decisão surpreendente, um super-herói está sendo processado por salvar alguém que aparentemente não queria ser salvo. Os processos contra o Senhor Incrível custam milhões ao governo e abriram um precedente que desencadeou centenas de ações contra super-heróis em todo mundo. E a terceira e última coisa é que o governo acreditava que se eles botassem o gene de super-herói no corpo da pessoa, ela não ia poder mais ter filho. O que é uma mentira, porque o Senhor Incrível e a Mulher Elástica conseguiram ter filhos. Três, né? Três? Peste. Só que pra uma criança nascer com poderes, o pai dela tem que ser super-herói e a mãe também, senão não vai dar certo. E os poderes dela vão se manifestar de acordo com a idade e com a personalidade. Por exemplo, a Violeta é uma menina muito tímida, então logo o poder dela é ficar invisível pra se esconder das pessoas, dos problemas. Já o Flecha era um menino que era muito pra lá e pra cá, né? Muito arteiro. Então, o poder dele é rapidez, né? Velocidade. E isso é válido pra qualquer herói, independente se você ganhou os poderes do governo ou não. A sua personalidade que vai dizer o seu poder. Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre a Bu do Monstros S.A. Sabe a Bu do Monstros S.A., aquela baixinha lá pequenininha que dá vontade de apertar? Pois é, talvez ela seja uma super-heroína do Universo dos Incríveis. E se você tá curtindo esse vídeo, eu acho interessante você assistir. Vai ter um cardzinho aqui pra você clicar. Assiste lá e dá o gostei, beleza? E como o Zezé ainda é um bebê, o normal seria nenhum poder se manifestar. Porque segundo a família dele, ele ainda é o único normal, né? O único que não sabe usar o banheiro ainda. Então, o Beto e a Helena não estão esperando que o Zezé apareça com poderes tão cedo. E isso fica meio que na cara quando a Mulher Elástica tá escutando as ligações da Karen. A Babá. Nomezinho legal, né? Karen. A Babá. Então, sabendo que os poderes do Zezé começaram a se manifestar cedo demais, e que não é normal um bebê pegar fogo, né? Deus me livre, não deixe seu bebê pegar fogo. E atravessar paredes, o que que tá acontecendo com essas crianças, né? A gente já sabe que o Zezé vai ter uma certa dificuldade em descobrir quem é que ele vai ser. Em descobrir a personalidade dele. Porque se o Zezé tem essa quantidade de poderes absurdos, tipo pegar fogo, virar um chumbo, atravessar parede... Algo de errado não está certo. Agora deixe-me, eu, Matheus, te fazer uma pergunta aí, tá? Fazer uma pergunta. O que que acontece quando você não entende a sua personalidade? Quando você não sabe quem você é? Você vira... Não, não é gay. Nada a ver. Você, na verdade, fica confuso e não consegue se decidir se vai ficar do lado do bem ou do lado do mal. Quer um exemplo? Ah, não quer? O problema é o seu, porque vai ter. Em Star Wars, o Anakin Skywalker foi prometido como Jedi que traria equilíbrio pra força. Só que tinha um problema. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia o tamanho da força dele. Não sabendo o tamanho da força, ele se tornou o Darth Vader. Que é o vilão do filme, pra quem não sabe, né? Pra quem não acompanha Star Wars. Então se o Zezé tiver uma cabeça fraca e ficar pensando que ele é melhor que todo mundo, só porque ele tem mais poderes ou porque ele é diferente, sabe? Que é o diferentão, que tem mais figurinha no álbum, né? Que completou o álbum da Copa primeiro. Só porque ele é melhor, quais são as chances dele se tornar um vilão? Quais? E aí eu te digo... Muitas! É claro que não é a cara da Pixar ficar transformando mocinho em vilão. Mas que ia ser chocante... Ia. Isso ia, não dá pra negar aqui. Ia ser. Foi chocante as bombas! Então se o Zezé tivesse pensamento um pouco revolucionário, de grandeza, de querer mudar o mundo, de achar que é melhor que as outras pessoas, a probabilidade dele acabar trilhando o caminho do mal é muito grande. Ele pode virar um vilão ou um anti-herói. Porque me diz aí... Quantos mocinhos não viraram do mal por quererem grandeza? Por quererem ser melhor do que os outros? Quantos aí? Quantos, né? 30. Já contei. Ou quantos deles não se tornaram do mal indiretamente por influência dos outros? Quantos? 30, né? Quem é que tá escrevendo esse roteiro aí? Sou eu mesmo. É certo que o Senhor Incrível e a Mulher Elástica vão ensinar pro Zezé o que ele pode ou não pode fazer, já que ele não tem noção do que que ele tá fazendo. Tudo ainda é muito espontâneo e ele ainda tem muito que aprender, muito a controlar. Mas talvez ele cresça, acabe não sabendo controlar isso, machuque algumas pessoas e isso consuma ele. Ele se veja da forma de um monstro e se torna um vilão também, indiretamente. Mas e aí, essa teoria dos incríveis faz sentido ou não faz? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente discutir isso aí. Será que o Zezé seria um bom vilão ou será que ele não seria? Eu quero saber de você, eu quero saber a sua opinião. Não precisa me tacar a pedra, tá? A gente vai conversar, vamos conversar, tá? Eu vou ler todos os comentários. E cara, assim ó, se você gostou mesmo desse vídeo, dá o seu gostei, tá? Vamos tentar bater 10 mil likes aqui no primeiro dia ou na primeira semana, né? Nunca se sabe se o YouTube vai distribuir ou não. Mas deixa o seu gostei aí pra eu saber e pra fazer mais vídeos dos incríveis, tá? Meta de like aí, 10 mil eu sei que a gente consegue, tá? Então é só deixar o gostei aí. Porque não vai custar nada do seu tempo e vai recompensar todo o trabalho que eu tive. E compartilha esse vídeo aí com um amigo, tá? Com um amigo que gosta dos incríveis. Ou nem precisa gostar, só compartilha aí pra ajudar o canal chegar nos 300 mil inscritos. Vamos lá que a gente consegue, tá? Se você é um Justinei, se você é um corneta de carteirinha, me ajuda aí com o seu gostei, com o seu comentário e a compartilhar o vídeo. E espera um pouquinho, tá? Não vai embora ainda porque eu quero convidar você pra conhecer o canal de um amigo meu. O Dudu de Castro tem um canal chamado Loucos por Netflix. E nesse canal ele fala sobre séries da Netflix, sobre séries que não são da Netflix e sobre séries que vão ser canceladas. Lá ele fala tudo em primeira mão. Imagina só Stranger Things é cancelada, cara. Imagina 13 Reasons Why é cancelada e a gente não fica sabendo. Bom, lá você consegue saber tudo em primeira mão e você pode xingar. Claro que não ele, né? Porque ele não tem nada a ver com isso. Mas eu vou deixar aqui um cardzinho pra você clicar e pra você conferir os vídeos dele. Que são muito legais, tá? Vai ter um link na descrição também. Ah, não se esquece de comentar, vim pelo Projeto Corneta. Ou o Justinei me trouxe aqui, tá? Vai lá, se inscreve no canal dele e comenta isso aí que eu vou ver, tá? Vou lá responder você. Então, de verdade, eu espero que você tenha curtido. Eu conto com o seu gostei pra ajudar o canal, tá? Se você gostou mesmo desse vídeo. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí